Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje estou aqui na maravilhosa revista Padaria 2000. Vou preparar algumas receitas de pasto, com muito chocolate para vocês. Vou fazer algumas coisas fáceis para trabalhar, realidade do dia a dia, que você possa realmente colocar a mão na massa. O primeiro bombom que eu vou fazer para vocês, que eu vou apresentar, é um bombom chamado Fudk de cereja. É uma massa de chocolate, vamos rechear essa massa de chocolate com cereja e fazer uma decoração bacana. Espero que vocês gostem dessa receita. Primeiro passo, derreter o chocolate e juntar o leite condensado. É a base do meu Fudk, ok? E aí você pode incrementar depois, colocando nozes, passas, damasco picado, você vai usar a sua criatividade também. O mais importante é que é uma receita super simples e fácil de fazer, ok? Então tá, meu chocolate já está derretido aqui. E vou fazer o que? Juntar o leite condensado e misturar muito bem, ok? Essa é a base da nossa massa de bombom, tá? Não vai creme de leite, essa massa vai leite condensado. Então à medida que eu misturo o leite condensado, que eu incorporo o leite condensado com o chocolate, ele já começa a dar consistência, né? Fica uma consistência parecida aí com um doce de leite, tá? Olha só. Tá pronta a nossa massa, já. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa massa, vou levar para esfriar um pouco, porque ela vai dar consistência para que eu possa enrolar. Se você quiser agregar alguma carga aqui, por exemplo, coco, né? Coco, farinha de pistache, farinha de amêndoas, você pode incrementar, tá ok? Você pode acrescentar nessa receita aí. No meu caso, como o bombom vai ser recheado de cereja, eu não vou colocar nada, ok? Então, ó, já deu consistência em minha massa, eu vou levar para esfriar. Não tem um tempo adequado, mas é mais ou menos, assim, uns 30, 40 minutos aí na geladeira, até que fique bem consistente para enrolar, tá ok? Uma receita simples, fácil, tenho certeza que você vai elaborar no seu dia a dia. Maravilha, pessoal! Nossa massa do nosso bombom fúdico aqui já deu uma consistência bacana, eu já adiantei um processo aqui bacana, fácil de fazer. O que eu vou fazer agora, gente? Ó, pouquinho só de margarina na mão, tá? Vou pegar a massa do nosso fúdico, vou rechear com cereja, ok? Coloca a cereja aqui, tá? Vou envolver toda a cereja, bolear, tá ok? Vou deixar ela dar uma descansadinha de uns 10 a 15 minutos aí para fazer uma decoração final que eu vou usar o corante Grand Chef, tá? Dissolvido com manteiga de cacau para a gente fazer uma decoração bacana no nosso bombom aqui, ok? Então já já que eu já vou trabalhar nessa decoração aqui. É um bombom simples, rápido, prático para fazer, tenho certeza que vai ficar show de bola na sua vitrine. Maravilha, pessoal, olha, nossa massa já está linda, gostosa para banhar. Eu tenho aqui chocolate branco, quem quiser trabalhar com cobertura, pode ser cobertura também. Agora simples, tá? Vou fazer o quê? Pegar o bombomzinho, banhar no chocolate, cobrir ele totalmente com chocolate branco, né? Eu quero dar esse contraste realmente escuro com branco, tá? Então, ó, tira o excesso dele e coloca ele para secar, tá ok? Fica show de bola essa receita aqui, pessoal. Deliciosa mesmo, vale a pena você pegar e fazer esse bombom aqui, tá? Esse bombom fudge aqui. E ainda vou decorar ele, você vai ver que espetáculo que vai ficar esse bombom aqui, tá ok? Deixa eu só banhar mais alguns aqui e já começa a fazer uma decoração bacana para a gente aqui, tá? Olha só. Beleza, pessoal? Nosso bombom já está aqui sequinho, lindo, maravilhoso. Agora eu vou fazer um acabamento nele. O que eu tenho aqui, gente? Nada mais, nada menos que manteiga de cacau derretida e eu acrescentei o corante Grand Chef vermelho aqui para ficar um contraste bonito agora, tá? Uma decoração moderna e simples para trabalhar. Isso que é importante, tá? Vou pegar um pincel, tá? Vou mergulhar aqui na manteiga de cacau já tingida com corante, ok? E vou fazer, jogar por cima dele aqui, dando aí um aspecto moderno nesse bombom, né? Uma cara bacana, né? Olha só que legal que fica, tá? É muito econômico porque você usa pouco também, tá ok? E olha só que bacana que ficou o nosso bombom aqui, tá? Vou cortar um para vocês ver como é que fica o interior desse bombom aqui, né? Olha só. Uma massa simples, rápida, tá ok? E olha o resultado final do nosso bombom fudge. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e façam no seu dia a dia aí. E olha só que vocês tenham gostado dessa receita e façam no seu dia a dia. E olha só que vocês tenham gostado dessa receita e façam no seu dia a dia.